Oráculo, como chegar até o espantalho? Nosso tempo está se esgotando. Você não vai gostar disso. Tem somente uma entrada e ela já foi trancada por dentro. E o túnel de serviço? Ele segue por trás da parede principal da instalação. Eu enviei o local pra você. O que você vai fazer? Improvisar. Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Espaço Gamer BR. Quem vos fala é o Fábio. E hoje é dia de mais um capítulo de Batman Arkham Knight. Voltamos aqui à Química Ace. E agora a gente vai, depois de resgatar todos os efêns, a gente vai encarar o espantalho. Vamos entrar aqui e ver como é que fica. A metralhadora não é tão poderosa assim. Preciso atirar com alguma coisa mais pesada. Isso. Isso não é tão legal em Batman. Ah tá, então eu tenho que entrar via matmóvel. Agora a gente dentro da Química Ace. Dá um rolê atrás do espantalho do vídeo passado. Nunca passarei por aqueles tanques sem o carro. Ah tá, eu não posso ir sem o carro. Beleza. Por isso que eu não podia entrar assim. Ah tá bom. Foi mal. Ah tá bom. A equipe de ataque está pronta. Tô com eles aqui. O recurso é um elemento crucial do meu plano. Não me decepcionem. Ah, eu nunca decepciono. O que acha que estão planejando? Primeiro precisamos nos concentrar em deter o espantalho curto do cavaleiro depois. Ah, eu ainda não consigo dirigir essa porra. Ah, vamos lá de novo. Ah, não. Não poderia ser dessa maneira, mas é uma trama. É o que importa. Oh, valeu. Oh, valeu. Ah, eu não posso. Não viu isso? Acho que ele destruiu os tanques. Você tem que... Que tanque? De acordo com o seu perfil, é um carro. Por que eles estão falando do tanque? Eu não sei. Ouvi que é um carro grande. Os soldados estão protegidos pela arma guiada. Tenho que derrotá-los bem rápido para não ser visto. Quando ele morrer, eu vou pegar o capuz para guardar de lembrança. Ok, essa é a novidade. Eu não tenho um exercício de um cheiro para eliminar um maluco vestido de morcil. O que é que eu vou pegar? O que é que eu vou pegar? O que é que eu vou pegar? Eu vou pegar a minha porta. Eu vou pegar a minha porta. Eu vou pegar a minha porta. Muito legal. Preciso trazer o carro para esta área antes de usá-lo Preciso trazer o carro para esta área antes de usá-lo E agora? Vamos lá, vamos lá. Tá certo! Todas as unidades derivam plásticos e carentes. Repito, esta é uma ordem final de evacuação. Os que ficarem serão uma morte sofrida, cheia de medo. Até chão! Acabei de saber que a fase 1 foi concluída. Neste momento, nosso cliente está se preparando para engolir essa cidade com uma nuvem de gasto medo. Não se esqueçam do treinamento. Máscaras de gás inúteis. Respiradores inúteis. Só duas coisas podem mantê-los seguros, homens. Ir para o subterrâneo ou subir o mais alto que puderem. Na exposição, a toxina provoca psicose grave e, em casos extremos, autoflagelo. Todos já receberam seus pontos de encontro. Estejam lá ou que Deus esteja com vocês. E quando estiverem lá... Aguentem firme. Temos drones nas ruas. Torres de observação monitorando o céu. A gente só precisa cuidar dessa cidade e deixar o cavaleiro de Arcan e o espantalho cuidarem de uns probleminhas pessoais com você. Ao amanhecer, nós vamos poder curtir nosso muitíssimo, generoso plano de aposentadoria. Isso é o que pensa, filho. Senhor, a gente ouviu dizer que uma remessa de gás químico foi retirada do local. Correto. Esses recursos foram designados para a fase 3 da operação. Mais alguma pergunta? Não? Ótimo. Então vou repassar mais uma vez para garantir que estamos cientes. Neste momento, nosso cliente está se preparando para incluir essa cidade em uma dúvida. Eu vou chegar! Vamos lá, sem preso! Caramba, que tal pra subir! Ah, perdi a sequência! Ah, perdi a sequência! Esmaque o desgraçado no chão! Ah, perdi a sequência! Passa mais um, não passa pra nenhum ira! Segue em ele, rapaz! Fica parado por você! Você se viu no jeito dele! Vamos lá, sem calma! Vamos, segue em ele! Atrás dele! Ah! Pegue em ele, rapazes! Ele é teu! Pegue em ele! Edu! O que é o Batman, filhão? Pode vir... Todo mundo que aqui não tem essa, não. Eu fiz uma simulação da capacidade da câmera de gás. Ele não está blefando, Bruce. Agora sabemos por que ele evacuou a cidade. Ele precisava controlar a usina. Só a química esse tem instalações para construir uma bomba desse tamanho. As consequências serão enormes. Caímos direitinho no jogo dele. Ele não se importava se todo mundo fugisse. Ele sabia que ninguém conseguiria escapar do alcance da explosão. Todas as unidades restantes se reuniam no posto de encontro do lado oeste da ilha agora. Esse era um ótimo trabalho lógico. Dota é nossa! Dota é nossa! Não! 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 Só subir de nível aqui porque esse negócio chato está aparecendo toda hora. Aguenta mais porrada. Vamos ver se a gente enfrenta. Vai ser agente carregado! Não! 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 A gente não pode fazer nada aqui! Se espalhe e encontre ele! Por aqui! Venham pra cá! Ele está no deck de observação! Um! 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 Ai! Minha chave! Por aqui! Venham pra cá! Ok, vamos lá! Eu preciso trazer o carro para esta área antes de usá-lo. Sim. Eu preciso trazer o carro para esta área antes de usá-lo. Emergência. O alcance da explosão está em 37 km de subida. Como estamos? Quase lá. Quase lá. Então para agora. Preciso lembrá-los de que estamos com o tempo contado aqui. Gotham vai pagar pelo que o seu salvador fez comigo. Quer vergonha? Você não é? Eu mandarei algumas mensagens de plasma. Eu vim afastar as absorvidas pendant de somos como um padrãods durar. E as químicas parou. E isso só pode significar que você está aqui, Batman. Estava ansioso pra ver você de novo. Sei que você está por aí. A porta está aberta. Ah, vai dar merda aí. Estarei esperando. Beleza. O carro precisa entrar ali. Sabe o que vai dar merda, né? Venha. Você realmente acha que ganhou? O medo te deixa previsível. Eu tenho controle total. Como eu posso desligar? Me deixe ir ou ela morre. Do que você está falando? Bárbara Gordon. Bárbara. Encontrou o cara? Saia daí! Agora! Relaxa. Ninguém sabe que eu estou aqui. Nada dói mais do que perder um familiar. E ainda saber que a culpa é toda sua. Alfre. Ouvi o que aquele maníaco lhe disse, senhor. Veio tentando contar com a senhorita Gorda, mas infelizmente sem sucesso. Continuem. Aviso, explosão iminente. Tá, estamos presos. E aí? Aviso, explosão iminente. Não. Aviso, explosão iminente. Não. Preparando agente neutralizador. O que está fazendo? É tarde demais. O senhor não pode impedi-la. Eu sei. Não estou tentando impedir nada. Mas posso reduzir o alcance da explosão. E o que acontecerá com o senhor? Não importa. Encontre a Alfred. Agente neutralizador. Cilindros de metal são muito volantes. Tenho que movê-los bem lentamente, com cuidado. Senhor, peço encarecidamente para recuar agora. O senhor morrerá se for atingido pela explosão. Não tem outro jeito, Alfred. Sempre existe uma bandeira, senhor. Por favor. Minha G dancing matou. Minha G commentary. easily Perdido. E... Vou colocar devagarzinho, senão já viu. Agente neutralizador implantado. O raio da explosão diminuiu 25%. Onde ele está, Alfredo? Não tenho ideia. É minha culpa terem levado. Ela tinha ciência dos riscos, Sr. Bruce. Deve estar tão nervosa quanto o senhor por permitir que isso acontecesse. Senhor, peço que me escute e não vê. É isso que ele quer. Sem o senhor, Gordon será dele. Ele não pode vencer. Peguei o jeito. Agente neutralizador posicionado. A alcance da explosão reduzida em 50%. Estou monitorando as instalações. O senhor está sem tempo. Eu imploro. Saia agora. É isso que me ensinou. A fazer coisa certa. É tudo o que importa. Mestre Bruce, eu estou implorando. O senhor precisa sair daí. Se é sobre a Sionita Gordon, o senhor não pode se culpar pelo que aconteceu. Salve-se antes que seja tarde. Adeus, Alfredo. Eu estou com uma leve impressão que eu acho que eu fiz sedado pelo espantalho e estou tendo uma crise. A gente neutralizador importado. O raio da explosão aumentou mil por cento. É, como é que o raio aumenta mil por cento? Mas vamos lá. Temos que tirar. Vamos tirar. Agora... Sentiu saudade? Sentiu. Peraí, não. Essa foi inesperada. Teste foi inesperada. Teste foi inesperada. Teste foi inesperada. Ah, agora estamos jogando com o Gordon. Cara, tá até difícil de falar durante a gameplay. O jogo tá muito cinematográfico. Uma sequência de fatos, a história tá muito foda. Olha, os caras estão se superando mesmo. O jogo, com um pouco mais de, sei lá, duas horas, não chega a três horas ainda. E já tá numa adrenalina absurda. E como de costume, eu tô perdido, né? Ah, tá. Ótimo, como é que eu vou conseguir entrar? Padrão de voz analisado. Identificação confirmada. Bem-vindo, comissário Gordon. Inacreditável. Achei interessantíssimo esse padrão diferente de jogabilidade. Pra que você saia do Batman, quando a gente tá com o policial no primeiro vídeo. Ou agora com o Gordon. Entra em... Em primeira pessoa. A jogabilidade muda. A narrativa dá uma quebrada, porque ela tava muito intensa. Foi tenso esse vídeo. Muito legal. Mas que lugar é esse? É, que lugar que é esse? Vamos ver. Já com saudades, morcego. Ah, é você, comissário tédio. O que você fez com a minha alma gêmea? Se você tentar se meter entre a gente, vou esculpir um sorriso tão largo que sua cabeça vai cair. Ah, ah, pera um pouquinho. Deixa eu adivinhar. Você é o comissário de polícia. A sua cara tava naquele outdoor e eles colocaram a minha no lugar. Ah, 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 ah. O que você tá esperando, velhote? O Johnny C. não atende a pedidos. O que você quer, porco? Você vem aqui e fica me encarando. Ache que pode me vigiar? Ninguém vigia o Golias. Isso é uma combate-caverna? Acho que essa tá vazia. Trancada. Comissário, graças a Deus. Você precisa me tirar daqui. Eles me trancaram. Estão fazendo testes como se eu fosse uma... cobaia. Não... Não tem nada de errado comigo. E agora? Fechada, não posso correr. E mais uma vez eu tô perdido. E mais uma vez eu tô perdido. Tá susto. Que lugar é este? Quem é essa gente? Antes de morrer, o Coringa enviou seu sangue infectado a todos os hospitais do Estado. Eu sei, encontramos tudo. Uns não encontramos. Como? Erro dos hospitais. Transfusões que não foram registradas. Cinco pessoas infectadas. Cinco pessoas infectadas. Sem tratamento, o sangue foi gestado por muito tempo. Estão mudando. Se transformando no... Coringa. Meu Deus. É um tipo de doença de Creutzfeld Jacob. Mas com uma mutação sem histórico na medicina. E aquele ali? Parece diferente dos outros. Henry Adams. Está infectado há mais tempo, mas não tem sintomas. É imune ao sangue do Coringa. Robin está realizando testes para descobrir o motivo. Uma coisa é certa. Henry é a chave. Eu cooperei. Eu fiz tudo o que você pediu. Você disse que só levaria alguns dias. Ele não pode ficar aqui preso contra a vontade. Estamos perto, Jim. Ele não pode ir antes de salvarmos os outros. Espere. Você disse cinco, eu contei só quatro. Falta alguém. Ele vai chegar logo. Bruce... 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 Está me ouvindo, Bruce? Ah, morcego. Não finge estar surpreso. Você sabia que isso ia acontecer uma hora ou outra. Eu preso dentro de você. Juntos, vamos dar o que Gotham merece. Um novo Batman. Um Batman melhor. Mais obscuro. Vamos voltar nessa aqui depois. Primeiro, temos que concordar com algumas prioridades. Tá. Você salvou a cidade ao reduzir a área da explosão. Mas a química Ace ainda está prestes a ir pelos ares. Que vocês precisam começar a se cuidar. Afinal, agora você toma conta de dois. Eu estou aqui de verdade. E não, você não pode levantar de novo. Essa vez eu vou jogar pra valer. Aviso, explosão iminente. Vamos lá de novo. Pra variar. Mais uma vez. Preso. Se tivéssemos uma coisa grande o bastante para destruir uma parede. Não, não estou falando com você. Você pode continuar. Uma coisa grande o bastante. Emergência. Todos os funcionários devem evacuar a área. Ah. Eu tenho que me acostumar ainda com essa jogabilidade. Vamos lá, capitão. Ah, moncego. Senti sua falta. Toda a sutileza e as nuances de um enema inflamável. Eu tenho que me acostumar ainda com essa jogabilidade. Eu tenho que me acostumar ainda com essa jogabilidade. Eu tenho que me acostumar ainda com essa jogabilidade. Eu tenho que me acostumar ainda com essa jogabilidade. Eu tenho que me acostumar ainda com essa jogabilidade. Eu tenho que me acostumar ainda com essa jogabilidade. Eu tenho que me acostumar ainda com essa jogabilidade. Eu tenho que me acostumar ainda com essa jogabilidade. Eu tenho que me acostumar ainda com essa jogabilidade. Eu tenho que me acostumar ainda com essa jogabilidade. Eu tenho que me acostumar ainda com essa jogabilidade. Eu tenho que me acostumar ainda com essa jogabilidade. Eu tenho que me acostumar ainda com essa jogabilidade. Wow Alfred Graças a Deus Aquela explosão Eu pensei que Está tudo bem Alfred Consegui reduzir o raio de explosão E evitar que a toxina se espalhasse na cidade Mas e o espantalho Ou este cavaleiro de Arkham Eles têm tanques, mísseis Suas forças estão espalhadas por Gotham O Kreni escapou Fui exposto à toxina dele Nossa, o senhor está bem? Está lembrado do que houve no asilo? Está tudo bem Tive uma reação ruim Mas já passou Preciso dar mais crédito ao espantalho Eu nunca gostei das coisinhas que ele faz Mas isto aqui é Tóxico de verdade Isso realmente realça o eu que existe em você Senhor, escutou o que eu disse? O comissário Gordon quer falar com o senhor Obrigado, Alfred Jim Você saiu Eu disse que você não me decepcionaria Tenho que falar com você Claro Encontre-me fora da área de detenção do DPGC Estou indo pra lá Caracas Assim como eu estava dizendo naquela hora O jogo está fantástico Eu acho que nessa intensidade Vai ser de tirar o fôlego do começo ao fim Bom galera, eu vou fechar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram dá um joinha aí Deixe seus comentários Se vocês querem que eu faça algo diferente no vídeo Deixe aí no comentário Depois a gente continua daqui o próximo vídeo Pra próxima missão E a gente vai continuar nessa série Desse jogo Que olha Está espetacular De cair o queixo Bom, é isso Um abraço pra todos vocês Tudo de bom Fui 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 Obrigado.